Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Pada One, e galera o negócio é o seguinte, estou aqui com o GTA V com objetivos diários e vamos lá, vou trazer aqui os objetivos diários, mas deixa eu fechar aqui a minha câmera para vocês poderem enxergar né Vamos lá, objetivo diário é o seguinte, dessa vez vamos fazer aqui alguns objetivos Complete uma missão de contato, acerte um tiro na cabeça com revólver de duplação, esse aqui é bem simples, eu não vou fazer para vocês, mas é bem simples e defina-se como procurando por trabalho, esse aqui é o mais ridículo de todos Mas eu vou mostrar primeiro isso aqui, complete uma missão de contato, tá bom? Vamos lá, então é o seguinte, olha Você vai fazer assim, deixa eu voltar a minha câmera aqui, peraí, pronto, voltei a câmera, vamos lá Vai fazer o seguinte, você vai vir aqui e vai ligar para o Simeon e vai pedir um serviço Ele vai te passar um serviço, entende? Solicite um serviço, mas é claro lá, ele quer serviço, ele quer serviços E é isso, e aí basta você fazer essa ligação e aguardar que o Simeon vai te mandar, ó, ele vai te mandar alguma coisa Simeon vai mandar, é só aguardar, vamos ver se ele mandou aqui para mim Não é esse aqui não, esse aqui ele mandou tem mó tempão já Vamos aguardar aqui, ele vai mandar em algum momento Vamos lá galera, finalmente o Simeon mandou aqui o que eu queria que eu faça, vamos aqui, ó O dos jogadores, explosivo, 2481 metros, deve ser a distância do alvo Tem uma concessionária lá em Davis que está oferecendo planos de financiamento razoáveis Cronograma de pagamento generoso e que incentivam os seus clientes a escolher veículos que possam pagar Dá para acreditar nisso? Então podemos deixar sim Vai lá e destrói os carros, quando eu voltar para cá eu te recompenso em nome da comunidade Ok Não sei se é tão simples assim, chegar lá e destruir os negócios caros Seguinte galera, não chegou ninguém, eu vou lá sozinho, sacou? Não tem ninguém, meu irmão, não chegou ninguém para jogar comigo Eu vou lá sozinho, porque aqui eu sou macho, eu jogo sozinho, não sei se eu vou conseguir ganhar Mas é isso aí que você tem que fazer, mas vamos lá, vou tentar ir até a concessionária E vou explodir aquela bagaça toda, não sei o que vai acontecer, mas vamos lá O que você acha que tem uma conta? Dos pijões pronto acho que foi tudo né faltou algum? não, acho que não faltou nenhum próximo, é, não tinha ninguém ali ainda bem vamos pegar o próximo aqui de longe eu fui só tou 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 não precisei nem gastar meu rpg, só gastei um uou, caraca, que isso quase que eu me ferrei agora vamos a próxima, o cara tem várias construções mas ele não está distribuindo uma grana com a gente então não tem problema, vamos fazer um serviço aqui, ele não quer brincar com a gente é assim, quem quer rir tem que fazer rir entende a gente tem que ir lá tá, a gente tem que ir lá naquele negocinho aqui vamos lá simeão ficou feliz é, bem fácil, precisava de ajuda então é isso aí, esse aí é o nosso segundo objetivo diário esse aí que está concluído e agora eu vou mostrar qual é o terceiro e último e é o mais fácil de todos esse aqui também é fácil, esse aqui é bem ridículo de passagem, tá vamos lá, o objetivo, complete uma missão de contato completamos, foi essa última que nós fizemos essa aqui eu já resolvi também defina-se como procurando por trabalho terceiro e a última, é mais simples você vai vir aqui apertando esse controle do meio aqui security serve procurando por trabalho ligado tô procurando trabalho olha lá, completado o objetivo diário putz, é o mais fácil de todos então é isso aí galera se você gostou desse vídeo essa última foi fácil, fala a verdade ridícula né se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreva no canal me siga no twitter, facebook vídeo todo dia aqui tô tentando postar 3 vídeos por dia falou? agradeço a sua audiência redes sociais me siga, compartilha manda no grupo do whatsapp dos amigos do colégio manda aí valeu, um abraço até o próximo vídeo fui tchau